Vou pagar a cara, hein? Puta que marido, Paulo Maluf Olha só, olha Onde você tá Paulo Maluf? Eu sou Paulo Maluf De nada, é tudo honesto, é trabalhador Ah, nós somos Você vai dirigir? Pelo visto vai, né? Pelo visto vai, né? A sala é aí Ele vai sair pra cá ou pra lá? Aham Pergunta aí Ô, que cor é que falta? Quarta vez que ele vai sair? Deixa eu ir Eu sou um obrigado E eu estou lendo Onde ele? Pode ir O que é isso? O que é isso?